Falando de basquete, o São José Basquetebal recebeu no último sábado o líder São Paulo pela última rodada da fase de realinhamento do Campeonato Paulista. E olha, o São José não foi bem não, hein? E o São Paulo venceu por 23 pontos de diferença. Quem esteve por lá foi o nosso Brunão. As imagens são do sempre alegre e feliz. José Sobral, o Sobralzinho, solta, Matheus! Em um sábado cheio de emoções para a torcida joseense, o ginásio Lineu de Moura recebeu um bom público para a última rodada da fase de realinhamento do Campeonato Paulista de Basquete, entre São José e São Paulo. Mas é claro que a camisa da águia do futebol estava presente nas arquibancadas. O José teve que optar entre um e outro e escolheu assistir o basquete. Vou ficar aqui, mas eu queria estar lá para assistir o jogo às sete horas, mas não dá. É muita coisa hoje, no mesmo horário, né? Metade de coração aqui e outra metade lá mais tarde. Já o Júlio estava no ginásio, mas pronto para ir ao Martins Pereira assim que o jogo no Lineu terminasse. Hoje é emoção em dupla, né? Vamos torcer aqui para o São José Basquete. Acabando aqui, se der tempo, vamos lá para o Martins Pereira ver a vitória do nosso São José contra o Grêmio Prudente. Divididos entre duas praças esportivas ou não, o otimismo na vitória, tanto no basquete quanto no futebol, era o mesmo. Aqui eu acho que vai ser um jogo equilibrado, mas dá São José. Lá contra o Prudente, futebol, eu acho que dá uns dois a um para o São José. Aqui talvez eu acho que vai ser um pouco mais difícil. São Paulo é um time mais cascudo, mais testado. Mas lá também eu acho que a garra e a determinação do São José vai fazer com que a gente saia com a vitória, pelo menos de um a zero. Em quadra, antes da bola subir, os jogadores Renato Carbonari e Diego Figueiredo foram homenageados pelos 100 jogos com a camisa do São José Basquetebol. Com a bola em jogo, os donos da casa abriram o placar nos primeiros segundos nessa cesta de três pontos do Augusto. Melhor postado em quadra, o São José ia bem na defesa e também nos contra-ataques. Aos poucos, o São José conseguia encaixar alguns ataques, mas o tricolor continuava certeiro na pontaria. A clara vantagem em quadra se refletiu no placar, com o primeiro quarto fechando em sonoros 30 a 13 para o São Paulo. No segundo quarto, o São José começou a sair mais para o ataque. Cada cesta dos donos da casa fazia a torcida levantar no linhão de Moura. Mas, cascudo, o time do São Paulo aproveitava os vacilos dos joseenses, como esse que resultou nessa enterrada do Bennett. Na velocidade, o venezuelano Pedro Chorio fez essa bela cesta. Mas o São Paulo se manteve à frente no placar e fechou o segundo quarto em 45 a 29. A volta dos vestiários não foi boa para o São José, que demorou para marcar pontos, enquanto o São Paulo anotou quase 10 pontos em dois minutos. O tempo ia passando e o São Paulo ia incestando, enquanto os donos da casa continuavam com dificuldade em pontuar. No finalzinho, a última sexta do período, do Vitor Silvério, acordou novamente o ginásio e deu novas esperanças aos joseenses. No último período, o ritmo do jogo diminuiu, mas a vantagem e a eficiência são paulina não. O São José até tentou imprimir um ritmo maior no final, até com cestas de encher os olhos, como essa enterrada do Vitor. Mas, no fim, o jogo fechou em 91 a 68 para o São Paulo. Uma derrota para ser sentida, mas que não apaga a campanha feita pelo São José até o momento neste Campeonato Paulista de Basquete. Acho que agora, pensar na próxima etapa, playoffs, talvez esse jogo não mudaria a nossa classificação, dependendo do próximo resultado. É isso. Terminamos em terceiro colocado e agora foco na próxima etapa. Compreendo também que o nosso time vem de uma sequência muito dura. A gente teve pouco tempo de recuperação, treinamos só dois dias para preparar esse jogo e eu acho que sentimos, sentimos. Mas é assim que funciona. Às vezes você planifica uma coisa, planeja um jogo e o rival também tem um plano de jogo. E a qualidade de São Paulo, tem atletas que realmente tem qualidade e hoje mostraram dentro da quadra que essa qualidade é real. Com a derrota, o São José Basquetebol termina a fase de realinhamento em terceiro lugar e deve enfrentar o Corinthians nos playoffs de quartas de final do Campeonato Paulista. Para os joseenses, um confronto completamente diferente do que foi o da primeira fase. Lembrando que no início do mês, o São José venceu o Corinthians no Teatrão por 58 a 56 em um jogo definido no finalzinho. Cara, cada jogo é um jogo. Não adianta você falar que você vai fazer a mesma coisa e vai dar certo ou que você vai mudar e vai dar errado. Analisar bem, trabalhar uma proposta de jogo e ir para cima deles. Nesse jogo pontual que foi no Teatrão, os dois times ficaram de um jeito um pouco raro, né? Muito scouting, muita tática e acabaram os dois times chutando do jeito que não estão acostumados, errando bastante os dois times, baixo aproveitamento dos dois. Então, acho que vai ser totalmente diferente a série e nós temos que estar preparados para ganhar esse playoff contra o Corinthians. Prodão, talvez o fato do São José já estar classificado, talvez o time tenha entrado um pouco mais tranquilo e relaxado e jogar relaxado contra a equipe do São Paulo. Se é que entrou relaxado, deixando bem claro, acontece esse tipo de coisa. 23 pontos é muita coisa também, né? É, o São José entrou um pouquinho modorrento assim no primeiro quarto. Modorrento, boa! Desculpa aí, Luiz. Mas enfim, demorou para engrenar e quando viu já estava 30 a 13, né? Acho que o placar do primeiro quarto definiu bem o que foi a partida, né? E o São Paulo, eu não sei o número de aproveitamento, mas quase todas as bolas de três que foram, foram em caixa. Então, não foi 100%, mas foi bem perto disso. Então, o São Paulo teve uma noite muito brilhante e o São José bem abaixo. É, o Bennett estava calibrado lá, mãozinha calibrada, mãozinha direita do Bennett. Matheus, coloca para a gente aqui os jogos do São José dentro dessa fase de realinhamento. Está ali, começou perdendo para a Franca, natural, depois ganhou de Pinheiros e Paulistano, o que era o esperado, e acabou perdendo para o São Paulo também e acaba sendo natural devido às circunstâncias. Coloca para a gente agora, Matheus, a classificação, ainda tem jogo para acontecer. O que vai acontecer aqui? Hoje o São José é o segundo colocado, mas Franca vai enfrentar a equipe do São Paulo. Independente do que aconteça, mesmo que São Paulo vença, Franca vai passar o São José, porque mesmo perdendo, Franca vai somar mais um ponto e aí vai ficar com 12 pontos, a mesma pontuação do São José. Mas aqui no saldo de sexta e também no confronto direto, Franca leva vantagem e Franca vai assumir a segunda posição, deixando o São José em terceiro. E aqui o Corinthians não pode ser mais ultrapassado por ninguém, portanto o próximo adversário do São José vai se confirmar, mas será São José e Corinthians, primeiro jogo fora de casa, segundo jogo aqui em São José dos Campos, playoff de quartas de final do Campeonato Paulista, como bem disse o Brunão ali na matéria, tá certo? Brunão, para a gente fechar esse primeiro bloco...